O que é a comunicação de artigos? Nós organizamos as comunicações de artigos, ou de papers, por temáticas que, na verdade, são bastante transversais, como sejam o ensino e a música, a musicologia, o design, o ensino, o design de comunicação, o design de moda, o design de interiores e produtos. E as áreas de intersecção? Este ano, pela primeira vez, não temos temática. Permite uma participação um pouco mais alargada e também porque, na edição anterior, verificámos que alguns projetos acabavam por resultar de áreas de fronteira, e eram projetos multidisciplinados. Isso possibilitou, este ano, por exemplo, termos comunicações de papers, a partir de áreas como a dança, como a psicologia, mas que depois se relacionam com o design, com a música. Para o futuro, nós consideramos que é importante ponderar que o evento passe a ter um caráter bianual, porque permite que os participantes tenham condições de apresentar resultados dos seus projetos de investigação numa próxima edição, uma vez que o espaço de um ano não nos permite não só diversificar os locais em termos de publicação, bem como apresentar resultados que sejam consideráveis face aos resultados apresentados em cada uma das edições. Eu defendo o conceito de lusofonia como uma categoria discursiva, que tem um suporte político e institucional que emerge durante a década de 90 do século XX, a partir de um conjunto de transformações na sociedade portuguesa, que tem uma genealogia que radica em discursos anteriores. Agora, julgo que atores diferentes, músicos diferentes, performers diferentes, sempre apareiam da categoria de modos também diferentes e também distintivos. É verdade que nós compreendemos estas práticas a partir de múltiplas rotas. Já no passado colonial, essas rotas eram múltiplas e não podiam circunscrever-se às relações entre metrópole e colónia. Hoje, num contexto de globalização, de interligação, ainda são mais variadas e mais complexas. E nessa definição dos géneros, das características, dos elementos estilísticos, dos materiais musicais, que são conjugados em determinada prática artística, em determinada prática musical, nós temos também a influência de meios de comunicação de massas, a influência de indústrias que operam a uma escala global, em disciplinas como a etnomusicologia, ou como a antropologia cultural, e uma antropologia mais debruçada sobre o som e sobre a música. Existe esse apelo de trabalhar sobre as práticas culturais do presente. E, portanto, existe um olhar académico muito desenvolvido para as músicas que pontuam a nossa experiência quotidiana. A scope que nós ensinamos é muito limitada, e é principalmente focada em design. E o que eu estou procurando é como podemos expandir essa escala para incluir economia de fatores de clientes, legais, sociais, e o meu campo é medical informação, e como reales pacientes entendem informações sobre medicamentos. E as leituras que temos agora são absolutamente abysmal. O packaging é pobre. O NHS tem finalmente reconhecido que 22,000 pessoas em Inglês moram muito early porque eles não podem ler a informação de medicamentos. Nine vezes as muito que é em trafic. Números não podem ler a syringa. E isso causas erros. Em design education, o foco precisa de mudar de design e de forma que designers falam sobre o trabalho, para deixar a universidade e ir para o mundo real e garantir que você entende o que reales pessoas realmente precisam de visual informação. Real pessoas struggle para entender muito bem-designed informações. E é só observar elas, conversar com elas. Eu não posso pensar como uma 75-year-olde que é capaz de tomar medicamentos. Então a única maneira que eu posso conseguir acesso a ela é perguntar é perguntar 10 adolescentes para ver como elas entendem a medicamentos. E elas me dizem exatamente como eu deveria designar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto